Chico, como é a carreira do cavalo aí? Rapaz, é o seguinte, o cavalo, ele bota logo pra pegar daqui pra ali, ou o cavalo que não é feito, ele não sabe por onde vai não, ele entra no dentro mesmo. Qual a diferença do cavalo que já é feito, né, aquele que já é acostumado na pega de boi, pra o cavalo que é de pátio, o cavalo que não pega? Ah, o cavalo que não é de pátio, ele não sabe correr e mata, não, só ser de pôr feito. Porque ele vai, ele vai, ele não sabe se defender de pau, não. Ninguém defende o raquinho. Em pôr nenhum, ele vai de uma panela no reino, agora o feito, ele sabe desviar, ó. Não, tô com a alineça aqui, o alineça aqui, você corre dele, ele não bate com você no pau, não, não, não. Mas corre nesse cadão aí, pra ele não ir mata. Diz que é por vir, né, se pátio, não bate. É, mas... Você vê aquela burdecista, viu? Você vê aquela burdecista, ela corre desinvestada, mas você pode tirar a veste nela, porque ela não bate com você no pau, não. Ela diz que é imoral. É. Ela te abutava no cavalo. Passa, que ela se desvia. Ela tem ligeireza. E baixa. E o cavalo que não é acostumado, ele corre e ata, assim. É, ata. Matando. Aí ela colocava de cima. Não, você leva a pancada de todo jeito. Ah, meu Deus. Eu não espalho buraco de passar, não. Não tem coragem. Eu espalho mesmo. Agora é porque o cavalo que gosta é paixão. É um barriguete mesmo. Vou contar uma história aqui. Vou contar uma história aqui. Complicado. Com o caralho de pátio, o cardam que eu tinha, sabe? Acaba pular com o pombuio, lá perto do amigo nada aqui, sabe? Não só dourado que tem aí, barroca. Acaba tido três vezes. E não tinha pegado ele, sabe? Aí eu digo, eu compro o boi. Aí ele tava com mil e sessenta, eu digo, eu compro mil e quatrocentos. Eu tenho que pagar, dizendo, tu acaba pegado. Aí, os caras dizem, tu pega a minha, eu digo, eu vou atrás dele. Meu carro não é de pano, mas eu vou alinhar ele. Aí sai, sai do meu caralho de pátio. Sai quando, o caralho de pátio, eu tô no canto e não achando. Cheguei a mim. Lá perto do governador lá, ele ia subindo no assento da seca. Aí eu botei o corte nele, ele saiu em cima, eu pantei o caralho de pátio. Ele ia entrando por dentro, sem rumo, sabe? Ele levou uma pancada tão grande numa catingueira que arranquei esse baço aqui, que ele saiu da conversa. Arrancou os arreis e torou o lado do caralho e o peitoralho chegou na frente. O caralho deu riscado e disse, rapaz, o neguinho morreu. Quando chegar lá, ele tava sojando mesmo. Por cima do baço, uma do grande. Mãe já montei com sangue quente e peguei o boi. Pegasse o boi? Mãe já peguei, com o braço arrancado. Ah, mãe, com o braço machucado. Ele não é conversa de camposão, pode perguntar aos amigos que eles diam vocês. Braço machucado lá. Isso aqui, aqui tem uma baixa diferente dos outros. Olha o buraco que ele tem aqui. Tá vendo a baixa que tem aqui? Deslocou, no caso. Esse outro aqui não tem nenhum. Esse outro aqui é cheio. Abaixa muito pouco, tá vendo? Agora esse aqui, o caba faz assim, chegou lá no buraco só. O boi foi pra casa. Foi pra casa. Foi pra casa. Eu ganhei três contas no boi, mas deixou o boi, filho. Carro de mato. Quase morre. A diferença entre carro de mato e o empate, né? O caba pega, não quer de empate. Mas o caba pega ou morre logo? É, derra a pancada de mato. Derra a pancada de mato, né? Derra a pancada, é? Derra a pancada de mato feita, ele vem capeando por dentro de pedra, lajeiro, né? Vem com a cabecinha abaixando todo o tempo, né? Tá vendo? É. E a pancada ali ficando pra trás. Então essa é a diferença entre o cavalo de palho e o cavalo de mato. É difícil. Feito é feito. Você corre naquele que cestinha, que ele tá na serra, a rodada dela. Eu sei. O caretinho. Corra nele. Eu acabo vendo ele sair dos pés de um burro e cê diz, morreu daqui pra ali. Mas ele passa em pau. Eu digo porque eu passei lá no Nilo ali, na carreira da vaca, cê chamou pra ele pegar. Quando nós peguei uma vaca, eu botei. Eu em pé. Ele é tamanho desse quilômetro. Ele é grande. Eu em pé, eu bati aqui. É que ele foi de vana. É. E assistiu o vídeo dela. Ele bati aqui. É aquele que batuco tiras lá. Nesse lugar. Ele passou por onde bate. Cê se quando viu, disse, morreu. Passei por riva. Passei por riva mesmo. Comecei a gente foi a pega. Ela é lixona. Porque sabe. Ele chega essa pra gata. Para viver. Para quem sabe o que é uma pega de boi, escuta aí. E conta a história. Se não é assim, o cara não desviou o vaqueiro de um pau. Lá no pedreiro. Lá no pedreiro, a gente foi a pega. Mas o vaqueiro se considera... O cabra que se considera como vaqueiro, escuta isso aí. E presta atenção. Se não é assim. E analisa, né? Analisa, se não é. Se já tirou ali no pedreiro, ele engeriu nele. Tira, mas... Porque uma nujinha é logo lá. É isso aí, pessoal. Só que eu... Só que eu sou o seguinte. Essa diferença do cavalo de pátio... Só que eu sou o seguinte. Para o cavalo de mato... Nunca gostei de dar uma carreira no limpo, não. Nunca gostei. Porque a carreira do limpo... Não, eu acho...